Fala da Love, porque, cara, se o dia tiver problema com eles, eu vou falar, mas até hoje, velho... O pior é que não tem problema mesmo na Love. Não tem, mano. É tudo assim. Acabou a corrida, a tabela sai na hora, os caras fazem direitinho, o lobby não buga. Cara, mano, dá tudo certo, só. Tudo certo. É palhaçada. E os caras tem o quê? São sete? Seis, sete, oito grids, né? Oito, nove divisões, sei lá. Nove? Eu tô na oitava divisão? É, tem, exatamente, nove divisões. Nove divisões, tem os campeonatos mundial aí, tem os outros... Caras por equipe, que eles sabem, né? Pois é, tem o WRX lá, junto. É uma liga que eu curti bastante. Não, e aqui, tipo assim, e agora, mano, tipo assim, eu já pagava pop os caras, mas agora, nesse cara pra digitar, eu paguei mais. Porque, tipo assim, os caras foram... alguns pilotos deram a ideia de... pilotos da elite, tipo, alguns deram a ideia de abrir o campeonato de GT, né? Aí, o pessoal gostou da ideia, começou a organizar. Aí, o que que eles fizeram? Montaram o grupo com a galera que tinha interesse em participar, e foi colhendo o feedback da galera, falando, pessoal, o que que vocês acham? Como é que, tipo assim, assistência? Vamos fazer os grids e tal, tipo assim, esse grid vai ter tua assistência? Como é que isso aqui que serve o pneu, combustível, o carro, tipo assim, foi montando junto com a galera, saca? Tipo assim, criando a liga junto, né? Tipo assim, ah, vai ser assim, foda-se entre aí, cara, e... Tipo, eles estão fazendo lobby de teste, aí estão fazendo regulamento ainda, mas, tipo assim, tudo sendo feito junto com os produtos. Aí, eu gostei.